Olá, turma do quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá, turminha, começar nossa videoaula de geografia? É mais um assunto muito legal para a gente continuar nossas videoaulas. Nós vamos falar agora sobre o relevo e a hidrografia do planeta. Primeiro nós vamos ver o relevo e na próxima aula nós vamos continuar com a hidrografia, certo? Acompanhe no livro de vocês a leitura e sempre que vocês quiserem, voltem o slide, assistam, escutem, façam os exercícios e também sempre, tem sempre uma lida no livro de vocês. Nosso assunto está muito legal, tá bom? Vamos lá? O relevo do planeta, as diferentes formas de relevo. Olha essa imagem aí, bacana, não é? Existem quase todos os tipos de relevo aí nessa imagem. O relevo, pessoal, ele pode ter assim, sim, no Brasil, em outros países, claro, é o mesmo relevo, sendo que algumas localidades têm mais daquele relevo do que em outros, tá? Mas tem ilhas, tem montanhas, tem vales, tá bom? Então vamos ver aqui no livro de vocês acompanhando a leitura, tá? A superfície da terra é o lugar onde vivemos, plantamos e fazemos nossas construções. Essa superfície não é totalmente igual, é formada por terrenos planos, terrenos ondulados, com subidas e descidas, terrenos altos e outros mais baixos. Ao conjunto das diferentes formas da superfície terrestre, damos o nome de relevo. O relevo terrestre sobre, sofre transformações ao longo do tempo, tá? Então, olha aí, vamos ver um pouquinho aí no livro de vocês e vou falar um pouquinho de cada relevo, nem todos. Mas vamos falar um pouquinho, uma curiosidade de algumas formas do relevo, tá bom? Vamos lá continuar. Formas de relevo. As principais formas de relevo são planície, terreno plano, às vezes com pequenas elevações. Olha só, paz e tranquilidade, eu coloquei. Porque a planície, ela dá uma ideia de horizonte, não é? De como, assim, reto, não é? E aí, olha só, essas imagens aí dá uma ideia de campo, né? De tranquilidade, não é? Muito bonitas essas imagens. Coloquei aqui uma curiosidade para vocês sobre a planície. É uma área geográfica caracterizada por superfície relativamente plana, pouca ou nenhuma variação de altitude. São encontradas, na maioria das vezes, em regiões de baixas altitudes. As planícies são formadas por rochas sedimentares. Nessas áreas, ocorre o acúmulo de sedimentos. Exemplos de planícies. Planície litorânea, planície amazônica e planície do Pantanal. Legal, não é? Muito bem, vamos continuar. Agora são os planaltos. Olha as imagens aí. Bonitas, não é? Os planaltos. Maravilhas da natureza. Planalto. O terreno mais alto que a planície. Apresenta superfície irregular. A planície tem alguns altos e baixos, só que são menores. Já no caso do planalto, já dá para perceber mesmo aquele alto e baixo do planalto, tá bom? Do terreno. Vou ver aqui uma curiosidade do planalto. Situado na região central do continente asiático, o planalto mais extenso do mundo é o tibetano, que possui 1,85 milhão de quilômetros quadrados. Interessante, né? Bem grande é esse planalto aí, bem extenso, tá? Muito bem, continuando. Agora eu vou colocar aqui no mesmo slide, a montanha e a escarpa. O que é a montanha? A montanha é uma grande elevação de terra, que vocês também já estudaram em outras séries, né? Vocês já viram, já acompanharam a explicação sobre a montanha, ok? E a escarpa é uma vertente muito inclinada, também chamada de penhasco, tá? O penhasco aí é a escarpa. Olha aí, lindas imagens que eu coloquei para vocês aí, tá bom? Um pouquinho de curiosidade. Vamos falar sobre as montanhas, vamos lá. No mundo inteiro, existem apenas 14 montanhas com altitude superior a 8 mil metros. Sabe outra curiosidade interessante? Todas elas estão localizadas na mesma região, na Ásia. Ao que tudo indica, o Himalaia e o Karakorã são especialistas em criar gigantes naturais. Mas se você acha que encarar e escalar uma montanha dessa é brincadeira, está redondamente enganado. Reynold Mastner foi o primeiro a encarar o desafio em 1986. Desde então, apenas mais de 27 pessoas conseguiram igualar tal conquista. Olha aí. Então, Reynold foi o primeiro a escalar essas grandes montanhas. E depois outras pessoas acompanharam nesse fato aí, tão difícil escalar grandes montanhas. Chegar ao topo, bem lá em cima mesmo da montanha, tão altas é difícil, porque estão situadas acima do limite onde um ser, um ser humano, pode sobreviver. Tente imaginar a escassez de oxigênio, falta de oxigênio, né? Junto às baixíssimas temperaturas, né? Em cima, no topo da montanha, é muito frio, né? Ventos fortíssimos e as dificuldades técnicas tornam a subida complicada. Olha só. Então, essas pessoas conseguiram, né? Escalar essas montanhas, mas é bem difícil, bem complicado, né? Vamos lá, continuando. Serras e montes. Vamos ler no livro de vocês aqui, rapidinho. Serras ou cordilheiras. Conjunto de montanhas. Ou seja, nós já vimos a montanha e a cordilheira, ou seja, a serra é o conjunto de várias montanhas, né? E os montes? Elevação média de terra. Ou seja, montanha é grande, o monte já é uma média elevação de terra, tá bom? Olha que lugares maravilhosos aí que eu coloquei pra vocês, tá? Primeira imagem são as serras e a segunda são os montes. Muito bem. Vamos lá, continuar. Morro e vale. Olha aí, primeira imagem aí. É o morro, né? A natureza está em foco. Maravilha essas imagens da natureza do morro. E a segunda é o vale, né? Vamos ver aqui. O morro ou colina. Pequena elevação de terra. Agora o morro já é pequena, tá? O morro é pequena, o monte é média elevação e a montanha é uma grande elevação de terra. E o vale, região plana, situada entre morros e montanhas. Então, o vale fica entre os dois, né? Morros e montanhas. Vamos ver aqui um pouquinho mais uma pesquisa aqui pra vocês sobre o morro. Vamos lá. Morro. Morro da Providência Na década de 20, o termo favela passou a ser usado para designar habitações improvisadas que ocupavam os morros. Então, nós sabemos, né, que em muitos lugares existem morros. E nós também sabemos que no Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil, é um local que existem muitos morros, né? Muito bem. Um pouquinho aí sobre os morros, uma curiosidade. Vamos ver um pouquinho sobre os vales? Assim como há muitos formatos de montanhas, há vários tipos de vale. O mais comum é o vale fluvial, como mostrado na figura ao lado aí. Sua forma típica é em V. Especialmente quando for jovem, com vertentes íngremes, ainda pouco modeladas pela erosão. Olha aí a erosão. O vale de Tibage é um exemplo de vale fluvial. A linha que une os pontos mais profundos do leito do rio é chamada de Talvegue. É ele que define o mapa de drenagem do rio e de sua bacia. Estas formações podem começar em cânios profundos e estreitos e terminar nos chamados vales aluviais. Quando a erosão progressivamente aplainou as vertentes e criou um fundo amplo e plano. Olha isso. Tudo é sobre o vale, né? Muito bem. Legal. Vamos continuar. Vamos continuar. Agora um pouquinho sobre a ilha. A ilha e a depressão. Ilha. Porção de terra cercada de água por todos os lados. Olha aí. Maravilha de ilha, né? Olha aí. Belas paisagens. A ilha e a depressão. Depressão. Terreno mais baixo que os terrenos que o cercam. Olha o esquema no livro de vocês aí. Aí vocês têm a montanha, a depressão, o vale. O plano alto, a serra, um pouquinho mais lá atrás. Os morros e a planície aqui na frente. E a ilha, né? Mais aqui mesmo no primeiro plano aqui, tá bom? Deu pra entender esse esquema aí, não é? Vamos ver um pouquinho aqui sobre ilhas. A Oceania é um continente que encanta por suas belezas naturais, sua cultura e a boa estrutura do território para receber estrangeiros. O maior país da região é a Austrália. E por isso, muitos chamam o continente de Australásia. Inclui ainda a Nova Zelândia e a Nova Guiné. No entanto, ele é formado por uma grande quantidade de ilhas. Não apenas essa daí, tá? Essas daí que nós falamos. As ilhas da região se dividem em três grupos. Melanésia, Micronésia e Polinésia. O último significa, em grego, literalmente, muitas ilhas. Depois, destaca-se a Polinésia da Oceania. Conta com alguns lugares bastante conhecidos. Tá? Isso é um pouquinho sobre as ilhas aí pra vocês, tá bom? Vamos ver um pouquinho também sobre a depressão? Vamos lá. As depressões são áreas rebaixadas, planas ou côncavas. Mas, assim, um pouquinho redondinhas, né? Formadas, sobretudo, pelos processos de erosão e intemperismo. Que é a ação dos ventos e da água. Nós já estudamos sobre a erosão, né? Um exemplo de depressão são as bacias sedimentares e as crateras de vulcões. Donde as altitudes são mais baixas que o seu entorno, em torno ao que está ao seu redor. Os chamados vales representam uma subcategoria de relevo, formado por uma grande depressão. O que pode acontecer nessas zonas rebaixadas é a formação de lagos. Olha aí a depressão, né? Quais são os tipos de depressões? Depressão absoluta, que é situada abaixo do nível do mar. E a depressão relativa, situada acima do nível do mar. Depressões brasileiras. No Brasil, as formas de relevo existentes no país são os planaltos, planícies e depressões. As principais depressões brasileiras são as depressões norte e sul-amazônica. Você sabia? A maior depressão absoluta do mundo é o Mar Morto, que está situado cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, no Oriente Médio. Já a maior depressão absoluta, que faz fronteira com a Europa e a Ásia, é o Mar Cáspio, com aproximadamente 320 metros abaixo do nível do mar. Olha aí que interessante, né? Então, aí é a depressão. Muito bem. Vamos continuar. Muito bem, pessoal. Nós terminamos aqui a parte dos tipos, né? Das formas de relevo. Mas olha só. Vamos falar um pouquinho sobre a destruição do relevo? Vamos ter uma atenção aí. Essa imagem do slide de vocês mostra aquele grande desastre que houve ali em Mariana, que passou em vários canais de TV, né? Então, o pessoal ali era uma área muito extensa, muito grande, né? Muita vegetação, uma área muito de natureza mesmo, né? E também haviam casas, moradias ali, né? E nós sabemos que ali também havia aquela barragem, né? Então, pessoal, quando o ser humano começa a construir coisas que realmente, em uma hora ou outra, ele vai saber que aquilo vai prejudicar a natureza. E foi o que aconteceu. Então, aquela barragem, né? Ela se rompeu e aí houve o grande desastre, matando pessoas, animais, destruíram todo o relevo deste lugar, tá bom? Deixa eu ler um pouquinho sobre essa destruição do relevo. Com o rompimento da barragem da mineradora Samarco, 663 quilômetros de rios e córregos foram atingidos. 1.469 hectares de vegetação comprometido. Uma grande gente, uma grande extensão de terras, né? E 207 de 251 edificações foram solterradas apenas no distrito de Bento Rodrigues. É importante ressaltar que os números referentes aos danos ambientes do desastre não são definitivos, uma vez que o real impacto vem sendo constantemente calculado. O rompimento de barragem em Mariana já é considerado a maior catástrofe ambiental da história do Brasil. Ou seja, tem esses números aqui. Porém, eles podem ser até maiores, porque a cada dia parece que as pessoas vão vendo que a destruição continua. Por conta dessas barragens aí, não é? Que o homem tem que ter muito cuidado nessas construções para não destruir o ambiente. Vamos lá. Eu coloquei mais um pouquinho aqui para vocês, para a gente perceber que nós possamos entender que quando nós fazemos coisas que vão destruir a natureza, também nós sofremos com isso, né? Olha só, há milhares de anos, o homem vem degradando a natureza, passo a passo, através de agressões como as queimadas, as derrubadas de florestas, o desenvolvimento industrial, que se tornou o principal responsável pela degradação da natureza e do meio ambiente. A ação humana atualmente potencializa alterações ambientais, uma vez que ao realizar repetidas vezes uma ação que prejudica a natureza, não se permite que ela se recupere. Ou seja, tantas vezes que se faz aquela destruição naquele local repetidamente, a natureza não vai se recuperar. Tá? Então, quando, tipo assim, se alguém desmatar uma certa área, né, de floresta, ela vai ter que fazer o replantio para que essas árvores, ao longo dos anos, ela vai ser recomposta, tá bom? Só não pode tirar e deixar sem colocar, tá bom? Vamos lá. Muito bem, pessoal, faça o exercício, tem um pequeno exercício no livro de vocês, tá? Na próxima semana, nós vamos fazer uma correção, tá? E depois, também, na próxima aula, nós vamos ver sobre a hidrografia, tá? Do planeta, ok? Legal, né? Olha essa imagem maravilhosa aí, né? Lá em cima mesmo, lá no topo, né? Da montanha, vendo aí esse planalto aí, essa paisagem maravilhosa. Muito bem, pessoal, galerinha do quarto ano, até mais, gente, estudem. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau!